1.400 metros, use as três faixas da esquerda para virar levemente à esquerda e permanecer na BR-101. Use as três faixas da esquerda para virar levemente à esquerda e permanecer na BR-101. Continue na BR-101 por seis quilômetros. Continue na BR-101. Continue na BR-101. Continue na BR-101. Continue na BR-101. Music played in